Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a este vídeo! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão, mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar a nossa rotina de quinta-feira, no qual eu vou mostrar pra vocês, gente, uma organização aqui em casa. Eu vou começar lá fora, molhando minhas plantas e depois eu vou vir aqui pra dentro de casa pra dar uma geral aqui em casa, um tapa na casa, uma organização, uma manutenção. Colocar cada coisa no seu devido lugar e também eu vou fazer, eu vou montar a minha primeira cama posta da semana. Eu comecei a comprar uns kits pra cama posta e eu quero, a partir de agora, começar a fazer cama postas da semana pra mostrar pra vocês. E também vocês vão ver também, no decorrer, a organização que eu vou fazer aqui em casa hoje. Bom, gente, o último vídeo que eu postei aqui foi o nosso passeio pra praia, lembra? No qual nós levamos a sogra, levamos a tia Cida, Carol e Danilo também foi. Então, nós nos reunimos em família pra fazer aquele final de semana gostoso na praia, né? E de lá pra cá, gente, a vida tá tão corrida que eu não tive tempo pra gravar pra vocês. E a gente sente tanta falta disso e a partir do momento que a gente firma o compromisso, a gente se sente cobrado, não é verdade? Então, eu quero aproveitar hoje. Nós já saímos bem cedinho pra fazer o nosso trabalho evangelístico. Quem nos acompanha sabe que a gente tem esse compromisso toda quinta-feira e toda sexta-feira de levar a palavra de Deus às pessoas que nos esperam, né? Durante esses dois dias da semana pra gente tá indo fazer esse trabalho de evangelização. Então, agora que chegamos, eu já tô aqui em mente o meu cronograma de hoje. Como eu falei, vou começar lá fora pelo jardim. Preciso molhar minhas plantas hoje, gente. Preciso dar um trato nas minhas meninas hoje. Por quê? Porque amanhã, bem cedinho, nós iremos fazer o trabalho evangelístico. Amanhã, pretendemos acordar umas 5 horas da manhã, arrumar a tia, dar banho na tia, preparar ela, levar ela com a gente pro trabalho evangelístico. Ela vai ficar esperando a gente no carro, porque o trabalho evangelístico é rápido. E de lá, nós iremos pro Hospital São Paulo, porque ela tem consulta marcada lá. Ela tem um retorno com o médico que tá acompanhando ela, pra ele avaliar o caso dela. Vamos ver se o resultado da biópsia já saiu, pra que ele possa nos dar um feedback a respeito do tratamento que ela vai ter que fazer. Então, amanhã é o dia da gente saber dessa resposta, né? Então, eu vou aproveitar aqui hoje, eu vou passar o dia todo em casa. O dia todo, porque à noite eu já tenho um compromisso marcado, que vai ter uma reunião muito especial para mulheres hoje na nossa igreja. E eu sou uma das convidadas pra fazer um clamor pelas mulheres da igreja. Então, eu tenho esse compromisso à noite. Então, eu tenho que correr aqui pra organizar as coisas durante todo o dia, tá bom? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Para os nossos inscritos, aquele abraço de gratidão. Chegamos finalmente aos 500 inscritos, graças a vocês. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa. E se gostar do conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele gostei de presente pra gente e de se inscrever no canal. Então, bora lá pra esse conteúdo. E que papai do céu abençoe a todos. Bom, meus amores. Enquanto vocês acompanham eu fazendo um monte de tarefa hoje nessa casa, eu vou compartilhar com vocês a leitura de mais um trecho do livro, O Estudo do Apocalipse. Jesus Cristo é o Senhor, não por ter recebido este título por herança, ou por ter nascido nobre, não. Ele é o Senhor porque venceu. E aqueles que nele estão têm a obrigação de vencer todas as batalhas travadas contra as trevas. A segunda atitude deste anjo forte, depois de pôr os pés sobre o mar e a terra, foi clamar com grande voz, como ruge o leão. E isto nos lembra a profecia de Joel, que está no livro do mesmo nome, capítulo 3, versículo 16. Gente, eu dei uma varridinha aqui na frente da casa, da garagem. Agora eu vou molhar minhas plantas. Eu vou virar para vocês verem minhas plantas da garagem como estão. E uma novidade aqui, eu tinha uma costela de adão plantada lá no meio do jardim, mas ela estava feinha porque estava batendo muito sol nela, né? E ela não é planta de sol intenso. Eu pedi para o André arrumar um vaso grande para estar fazendo a mudança dela. Eu vou virar aqui para vocês verem. Bom, gente, aqui, ó, na garagem, é um cantinho da garagem que nós separamos para estar colocando as plantinhas que são mais de sombra, né? Aqui estão elas. E aqui, gente, é o vaso grande que o André conseguiu para mim, graças a Deus, ó. Ele é de plástico. O André fez ontem a mudança da costela de adão para mim, ó. E eu estou muito feliz com isso. E trouxe a bichinha para aqui, para dentro da garagem, para ela ficar num ambiente mais fresquinho, de sombra. E agora está tudo bem com ela. Então, eu vou regar essas plantas aqui da garagem. E depois eu vou regar também as plantas que ficam lá fora. Porque esse final de semana vai ser corrido para mim. Eu não vou ter tempo para mexer com as minhas plantas. Vou aproveitar hoje. Vamos dar continuidade à leitura. A segunda atitude deste anjo forte, depois de pôr os pés sobre o mar e a terra, foi clamar com grande voz, como ruge o leão. Isto nos lembra a profecia de Joel. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Isto está em Joel, capítulo 3, versículo 16. O profeta Amós também disse, O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. Amós, capítulo 1, versículo 2. Ainda com relação a clamar com grande voz, o profeta Jeremias disse, Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás. O Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, combrados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 25, versículos 30 e 31. Tendo o anjo forte, clamado com grande voz, como o de leão, seguiu-se o soar das vozes dos sete trovões. E o que isso significa? O Senhor Jesus clama e ruge como um leão? Sabemos ser o nosso Senhor o leão da tribo de Judá. E quando o rei dos animais ruge, faz soar a sua ira e todos os animais estremecem. Da mesma forma, este clamor do Senhor significa o juízo que faz as estruturas do inferno tremerem e temerem. Porque para os profetas, o rugir do leão é sempre um sinal de juízo. A terceira atitude do anjo forte foi jurar por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, dizendo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou, aos seus servos e profetas. Isto está em Apocalipse, capítulo 10, versículos 6 e 7. Bom, meus amores, primeira tarefa cumprida, graças a Deus. As plantinhas todas molhadas lá fora, tudo varridinho, mostrei as cocotas para vocês que fazia tempo que eu não mostrava, os bichinhos estão cada vez crescendo mais, estão cada vez ficando mais bonita, e a responsabilidade é do André cuidar delas agora, porque para mim é muita coisa para eu fazer, então a gente dividiu aí as tarefas e ele fica responsável de cuidar delas, de alimentar, de colocar o remedinho na água, a vitaminazinha delas na água, para elas não ficarem doentes, então isso fica por conta do André, tá bom? Agora, o meu cronograma hoje está aqui, gente, eu não escrevi nada hoje, então agora eu estou programada a higienizar os banheiros, é uma higienização básica que eu vou fazer no vaso, na pia, dar uma varridinha no chão e pronto. A declaração que está em Apocalipse, capítulo 10, versículos 6 e 7, vem confirmar a premissa de que o anjo forte é o Senhor Jesus, O profeta Daniel registrou uma profecia paralela a este juramento, que diz assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isto está escrito em Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Estes versos anunciam os acontecimentos do tempo final, e aquele que transmitia esta revelação a Daniel fez o seguinte juramento. Ouvir o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Isto está em Daniel, capítulo 12, versículo 7. O juramento deste anjo forte, ou do Senhor Jesus, no presente capítulo, fala que não haverá demora com respeito ao cumprimento do mistério de Deus, que parece focalizar o estabelecimento do reino do seu Filho Jesus Cristo. Sim, pois com a abertura do livro, o Senhor Jesus vai tomando posse dos seus direitos adquiridos no Calvário. Em outras palavras, quanto mais rapidamente os juízos de Deus são executados sobre a humanidade, mais rápido o Senhor Jesus impõe o seu direito. Eis o resumo da visão do décimo capítulo. Bom, meus amores, finalizei aqui mais um trecho do estudo do livro do Apocalipse. No próximo vlog, eu continuarei essa leitura. Pronto, meus amores, banheiros higienizados, agora eu estou aqui na cozinha. O que eu vou fazer? Eu vou guardar umas coisinhas que nós compramos no mercado hoje, vou mostrar para vocês, que estavam comprinhas para reposição mesmo, que a gente aproveitou que estava lá no centro, e aproveitamos e passamos no mercado para repor, né? Vou mostrar para vocês. Vou guardar a louça também, que está aqui na pia, que o André deixou lavada, e dar uma geralzinha aqui na cozinha básica. Aí depois eu vou partir para os quartos. Bom, meus amores, o que a gente comprou no mercado hoje foi tomate. Nós estamos na vibe do tomate, gente. A saladinha que a gente está mais gostando hoje em dia é o tomate, né? Até porque os nossos vendedores de verdura diretamente da roça, eles deram uma parada. Eles falaram que eles vão ficar uns dois meses sem plantar, né? Não sei o motivo. Mas enquanto isso a gente vai no mercado, e o que está mais atraindo a gente no mercado é o tomate, para fazer aquela saladinha azedinha, sabe? Para colocar até no feijão também a gente está colocando. E também quando eu vou fazer alguma carne cozida, um frango, por exemplo, eu gosto de colocar o tomate também, tá? Nós pagamos nesse tomate, gente, R$9,24. Compramos 1,3 kg, pagamos esse valor, R$9,24. Nós compramos também um pouquinho de alho. Eu estava usando aquele alho pronto, que a gente compra no mercado, para agilizar a vida, pensando isso, né? Mas o gosto é totalmente diferente. Eu tenho 246 gramas e pagamos R$3,42. Foram 1, 2, 3, 4, 5. 5 cabecinhas de alho. Que para mim dá para muito tempo, viu? Compramos também fruta para o Dudu. Compramos duas maçãzinhas para o Dudu. E compramos também, gente, frango a passarinho, tá? Para colocar na airfryer. Para facilitar, para agilizar a vida. Eu estou com várias marmitas prontas. Eu só fiz arroz e feijão para colocar nas marmitas. E nós achamos melhor a gente comprar o frango assim, ó. Que é só colocar na fritadeira elétrica, temperar. E rapidinho está pronto para a gente comer com as marmitinhas. Então a gente comprou três pacotinhos. Ó, eu não vou falar o preço de tudo para você, gente. Porque a notinha está com o André e ele saiu. E eu não sei o preço de tudo, tá? Que a gente pagou em tudo. Bom, gente. Aqui na caixa tem suco. Compramos suco de tangerina dessa vez, ó. Gostamos muito dessa marca de suco aqui, ó. Ele não tem açúcar, tá? E a gente gosta muito dessa marca. Não vou tirar tudo da caixa para não complicar para mim. Comprei esse sabonete aqui infantil, ó. Para lavar o meu rosto. Chá aqui, ó. Chá leão, né? Ele é de camomila, cidreira e maracujá. Então, a gente está precisando aí dar uma desacelerada. E esse chazinho aqui com certeza vai nos ajudar muito. Compramos essa bolachinha aqui, gente, que é Salty Plus. Eu acho que é esse o nome, né? E ela é integral. Ela é salgadinha, gente. É uma delícia, tá? Compramos duas embalagens dela. Compramos três pipocas de micro-ondas. Compramos cebola também. E mais fruta para o Dudu. Compramos uma manga para ele. E compramos também, gente, dez embalaginhas dessa de fermento para pão. Fermento biológico seco, tá? Então, a gente usa um para fazer o pão lá na maquininha, ó. Na panificadora. Todo dia eu estou fazendo um pão lá. Então, eu uso um pacotinho desse. Então, eu comprei dez, que dá para dez vezes. Dá para dez pães, né? Bom, gente, agora eu vou organizar o que for de geladeira. Eu vou guardar na geladeira. E as outras coisas eu vou organizar no armário, lá da cozinha. E depois eu vou guardar as louças que estão lavadas. E depois eu vou guardar no armário, lá da cozinha. Bom, gente, agora eu vou guardar a louça. O André todos os dias lava a louça para mim. Umas três vezes ao dia. Ele lava de manhã, ele lava depois do almoço. E às vezes até a noite também, ou no café da tarde, ele também lava, tá? E ele vai deixando. Eu coloquei a bacia porque o meu escorredor estava sujo. E eu coloquei ele lá para trás. Para semana que vem, ou dia que der, eu colocar ele de molho. Então, ele todo dia enche a bacia de louça lavada. E eu vou guardando, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso. Para esvaziar a bacia. Porque logo mais tem mais louça para ele lavar. E aí Música Música Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself, you're a drag to me I just can't get enough I know this is love, so come close to me While we're still young and dark Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Tchau, tchau, tchau E aí Bom meus amores, eu tive que colocar o telefone para carregar Enquanto isso, eu lavei os sapatos Estendi algumas peças de roupa que estavam na máquina Alimentei os pets Aí agora eu vou levar vocês lá para os quartos comigo Eu recolhi roupas do varal, então eu vou dobrar e vou guardar As camisetas de serviço do André e algumas outras peças Vou organizar o quarto da Cassie Daí eu vou mostrar para vocês Algumas coisinhas que eu comprei para o quarto dela Para a cama dela, no caso E também Para a minha cama E algumas modificações que eu fiz também Lá no meu quarto, no meu guarda-roupa Principalmente Tá bom? Então vamos lá Amores, antes que eu me esqueça Eu vou mostrar para vocês Umas pequenas modificações que eu fiz aqui na sala Também que faz grande diferença Eu tenho uma jiboia grande lá na minha garagem Como vocês já viram Então eu tiro galhinhos dela para fazer mudinhas Eu acho muito bonitinho para colocar na água Para colocar no vidrinho, para colocar dentro de casa Então eu coloquei essa daqui E aquela outra ali no cantinho Coloquei no vidrinho daquele vidrinho de café solúvel Coloquei água e coloquei elas penduradinhas Olha só, deu um charmezinho todo especial na minha prateleira Né, gente? O que vocês acharam? Ficou legal, né? E eu comprei essa capa de almofada E mais aquela outra ali, gente Para colocar de enfeite, né? Que eu estou começando a montar, gente Os meus kits de cama posta De capa de almofada Eu preciso comprar um enchimento novo, né? Para elas ficarem mais gordinhas Mas eu comprei essas duas capas E depois eu vou mostrar para vocês O que mais eu comprei, tá? Para começar a fazer o meu joguinho E aqui são as roupas que eu recolhi do varal Que daqui a pouco eu vou guardar I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long And it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenien and okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into... Bom, gente, a novidade que eu comprei aqui pra cama da Cassie Foi mais um travesseiro Pra colocar o porta-travesseiro dela E aqui atrás é o travesseiro que ela adorme, tá? E comprei essa capinha de almofada também E resolvi colocar por enquanto de enfeite na cama dela, tá bom? A mantinha aqui que é do sofá Eu resolvi dar uma mudada E colocar de enfeite na cama dela também, tá bom? Então foram essas as mudanças As pequenas mudanças que fazem grande diferença Que eu fiz aqui no quarto da filhota Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on 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 and Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And I don't want to know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Meus amores, vocês viram o tanto de roupa que eu organizei nesse guarda-roupa? E olha que essa semana, gente Eu fiz um destralhe no meu guarda-roupa Eu não gravei porque eu tava com pressa Eu peguei, gente, a terça-feira A tarde todinha da terça-feira Pra organizar o meu guarda-roupa Eu tirei das gavetas um monte de papelada Mildeza, sabe? Que a gente vai juntando Que na realidade não era pra ser guardada em guarda-roupa Eu peguei todas essas miudezas Levei lá pra trás Pra onde a gente... O cantinho, né? Que a gente costuma chamar de cantinho da bagunça Mas não tá bagunçado não Tá organizado Mildezazinhas que a gente usa dentro de casa, sabe? Ferramentinhas que a gente usa dentro de casa Então eu levei tudo lá pra trás No cantinho que eu tenho lá perto da cozinha de lenha Organizei tudo lá E nas gavetas eu organizei as minhas roupas E as roupas do André Que é o certo, é o correto, né, gente? Então tá tudo organizadinho Fiz ali uma organização completa no nosso guarda-roupa Como vocês veem, o nosso guarda-roupa ele é aberto Essa opção a gente fez, gente, há muitos anos atrás Quando a gente resolveu dar uma modificada no nosso quarto A gente tirou as portas dele E fizemos prateleira e penteadeira com as portas do guarda-roupa Pra nós tá super bom Tá super ok pra gente A gente se adaptou muito com essa ideia Fizemos isso aqui e fizemos isso também com o guarda-roupa do quarto da Cassiana Bom, o nosso guarda-roupa tá todo organizado, gente A mudança que eu falei pra vocês que eu estou fazendo aqui é o seguinte Sabe aquele baúzinho que a gente compra pra colocar aos pés da cama? Eu pretendo... Nós conhecemos uma lojinha Em um bairro aqui próximo, né? Aqui em Imbu mesmo Onde vende essas coisas de casa Então eu pretendo ir lá qualquer dia desse pra comprar um baúzinho Porque eu pretendo começar a fazer os meus kits, né? A ter os meus kits de cama posta Eu tô nessa vibe agora, eu tô apaixonada por isso E eu quero tá trocando, né? Colocando coisas diferentes na nossa cama Toda semana Esse é o meu objetivo, tá bom? Então eu pretendo comprar esse baúzinho Já comecei a comprar as coisas Eu vou subir aqui vocês, ó Pra vocês verem Aquela parte de cima ali Do guarda-roupa Do meio ali, tá? São algumas coisas que eu já tenho pra cama posta Mas só que eu não quero deixar assim Eu quero guardar nesse baúzinho que eu pretendo comprar, tá bom? E eu fiz uma modificação aqui também, ó Deixa eu virar vocês Tá vendo? Aquelas prateleiras ali Quando nós montamos o quarto Quando nós tivemos a ideia de tirar as portas do nosso guarda-roupa Pra montar prateleiras com ela Era uma sapateira ali que a gente montou, tá? A pretensão, a princípio, era montar uma sapateira ali Nós guardávamos os nossos sapatos Tudo nessas prateleiras aqui do lado do guarda-roupa Daí veio a pandemia E nós aprendemos, né? A ter mais higiene com as nossas coisas Pra nos prevenir Então os nossos sapatos passaram a ser guardados Num armário que a gente tem lá na garagem E de lá pra cá Nós não paramos mais com esse costume De estar guardando os nossos sapatos lá Então os sapatos não vieram mais pra dentro de casa, tá? E eu fui guardando algumas coisas nessa prateleira As roupas da Tia Cida eu tirei do quarto da Cassiane E trouxe pro meu quarto Pra eu ter um controle das coisas dela Vocês sabem que a Tia Cida é como se fosse uma criança A gente tem que estar monitorando ela Até na hora dela tomar um banho Dela se arrumar, dela se vestir Eu tenho que estar fazendo essa parte Monitorando ela Então eu trouxe todas as coisas da Tia Cida pra cá Todas as roupas dela pra cá, né? E agora ela tá usando fralda Ela tá usando absorvente higiênico daquele noturno Eu tenho que estar cuidando mais da higienização dela Por causa desse problema de saúde que ela tá tendo Então eu tô monitorando ela daqui do meu quarto As coisas dela estão todas aqui no meu quarto Aí a princípio Eu guardei Eu estava guardando as coisas dela nessas prateleiras Só que ficava muito amostra E com a modificação que eu fiz no meu guarda-roupa As coisas da Tia Cida estão naquele canto de lá, ó Naquele último canto de lá Está todas as roupas dela Aqueles cobertores do canto lá em cima Lá, ó São os cobertores dela Mas agora não é época de usar cobertor Porque tá calor Mas tá tudo ali arrumadinho pra quando chegar o inverno Eu dá pra ela usar, né? Lençol de cama dela Tá tudo naquele cantinho lá, tá? Roupas íntimas Tudo, tudo, tudo dela Tá naquele cantinho lá agora E essa prateleira aqui, gente Tem aquelas coisas ali em cima Mas é porque eu vou colocar na cama agora, tá, gente? Eu vou tirar ali e vou colocar na cama já já Vocês vão ver eu arrumando minha cama Essas prateleiras aqui, gente Eu pretendo colocar uns enfeitinhos É... discretos Clean, né? Uns enfeitinhos minimalistas nela, tá bom? Eu não quero tirar elas daqui porque eu gosto delas Eu quero colocar uns enfeitos Como vocês já viram Eu coloquei essa mambaia renda francesa Que eu acho ela linda Eu acho ela maravilhosa Então eu arrumei esse cantinho aqui pra ela E nessas prateleiras de baixo Eu vou colocar uns enfeitezinhos Que eu vou ver se eu compro nessa mesma loja Que eu quero comprar o baú Pra colocar os pés da cama, né? E... Essas coisas aqui de baixo também Eu vou colocar agora na minha cama Então eu vou esvaziar essa prateleira Vai ficar vazia E nessa parte de baixo Eu posso estar colocando os enfeites também futuramente Tá certo? Então é isso, gente Agora eu vou mostrar pra vocês É... Um kit novo que eu comprei pra minha cama Eu tenho muita vontade de comprar cobre-leito E capa pra travesseiro Só que no dia que eu fui na loja Tava muito caro E o André me deu uma opção Hoje você pode levar dois jogos de lençol Ao invés do cobre-leito e do porta-travesseiro Que seria uma peça de cada E ele me deu essa liberdade de comprar os dois jogos de lençol Quando eu cheguei na cama Que eu fui testar, gente Eu fiquei tão feliz Por quê? Nós conseguimos comprar lençol de boa qualidade Nós fomos nas pernambucanas Conseguimos comprar lençol de microfibra De boa qualidade Da própria marca pernambucanas E eu gostei muito dessa ideia, sabe? E é como se eu estivesse forrando cobre-leitos E colocando portas-travesseiros E eu consegui montar a minha cama posta Então eu vou fazer essa proposta A mesma proposta que já tá já Desde terça-feira que eu coloquei, tá? Vou colocar de novo hoje Porque vai ficar durante uma semana E eu só vou trocar na semana que vem Então agora vocês vão acompanhar A minha primeira cama posta Que é considerada realmente por mim como cama posta Eu andei pesquisando como se faz uma cama posta E eu vou fazer aqui do jeitinho que eu aprendi, tá? E que eu amei E que eu super me adaptei E eu vou tá mostrando pra vocês Como que eu faço a minha cama posta E vocês vão ter o privilégio de ver A minha primeira cama posta Então vamos lá Esse lençol de elástico aqui, gente Já faz parte do kit novo, tá? Que já tá aqui forradinho Ele é um azul bem clarinho, gente Pra combinar aqui com o nosso quarto Já que o nosso quarto agora ele tá mais claro, né? Os móveis ainda são marrons Mas eu pintei algumas coisas de branco Parede de branco, a cortina é branca Então eu acho que esse jogo de cama Vai combinar super bem com o meu quarto Então vamos lá Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Oi meus amores Aqui está a cama posta A minha primeira cama posta da semana O que vocês acharam? Eu fiquei muito feliz, gente Olhando assim Não parece um simples lençol Parece realmente cobre-leito E porta-travesseiros, né, gente? Ali atrás são os nossos travesseiros Que nós já usamos, tá? Esses amarelinhos Eu aprendi, né, que essa é uma proposta Da gente colocar os nossos travesseiros Atrás dos outros Que vão ficar de enfeite na cama Esses da frente são dois travesseiros novos Que eu comprei Exclusivamente pra usar Com as capas novas, né De travesseiros Ou porta-travesseiros Essas duas almofadinhas Eu usava na minha sala Mas eu resolvi trocar Resolvi trazer pra cá Pra combinar com esse look Que eu coloquei na minha cama E esse é o lençol, gente Olhando assim Não parece um cobre-leito? Né? Não tem muita diferença E de peseira Eu fiz Com um cobre-leito Que eu tenho branco, né? Que eu aprendi que o branco, gente É a peça-chave, né? É como se fosse aquela roupa básica preta Que a gente tem que ter no guarda-roupa Pronto O branco é a peça básica A peça-chave Que nós temos, né? Na manga Aquele trunfo que nós temos na manga Pra usar nas nossas camas postas Tá bom? E é isso, gente Eu pretendo comprar o baú Pra colocar aqui, né? Aqui aos pés da cama Na frente da cama Pra tá guardando As minhas peças De cama posta E é isso, meu povo lindo Eu vou ficando por aqui Muito obrigada por ter ficado conosco Esse vlog todo Que o Papai do Céu te abençoe Te dando muita paz Muita saúde física, mental E espiritual E espiritual a você E a todos Da sua família Não se esqueçam de deixar o seu like E de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá certo? Então, fiquem todos Com o Papai do Céu Abraçados e protegidos E até o próximo vlog Tchau Se cuidem Amamos você E amamos a sua alma 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 E amamos a sua alma